Opa, estamos de volta. Quem é que não gosta da casa bonita, arrumada, final de ano chegando, você recebendo a sua família? E ó, tá tudo ruim aí na sua casa? Então aproveita pra trocar tudo, colocar um sofazão gostoso pra você e pra sua família, pra você ver a gente aqui durante a semana batendo um balão. E a dica certa pra quem quer móveis de qualidade sem pagar caro por isso, gente, é a Marabras, a única especialista em móveis. Portanto, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras, viu? Os móveis são pra casa toda e é tudo show de bola, coisa boa mesmo. Fica combinado, hein? Se você quer pagar barato de verdade, tudo em 10 vezes, sem juros e sem entrada no cartão, vai amanhã na Marabras, mas acorda cedo, corre, tá com promoção especial e os preços são realmente muito baixos. E pelo jeito, meu amigo, vai durar muito pouco, né? Tá na boca do povo, móveis só na Marabras, preço menor, ninguém faz. Vamos falar um pouquinho de Mundial de Surf. Depois de quatro dias sem competição, hoje finalmente pode ser conhecido o campeão mundial do Surf 2015. Daqui a pouquinho, às quatro da tarde, horário de Brasília, os surfistas voltam a encarar as ondas de pipeline no Havaí. A briga pelo título estão os brasileiros Filipinho Toledo de Ubatuba e Adriano de Souza, o mineirinho, além do australiano Mick Feinning. Já o brasileiro Gabriel Medina de São Sebastião, que é o atual campeão, e o australiano Julian Wilson, também estão na briga pelo caneco, porém dependem do desempenho de outros atletas e dos seus adversários para poder ficar com o título. Boa sorte, então, aos meninos aqui do Vale. Tá difícil acabar o torneio, falta a onda. Depende da natureza, né? Os tubarões estão andando lá, né? O fator natureza é crítico e a gente sabe que dificulta muito a vida dos atletas aí, né? Tem que também contar com a sorte. Vou falar de futebol feminino. A CBF divulgou ontem a lista oficial dos 20 times que irão disputar o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino do ano que vem, em que o São José já tem a vaga garantida por ser o primeiro, número um do ranking nacional da entidade. As novidades ficam por conta do Vasco da Gama, Náutico de Pernambuco, Vitória da Bahia e Corinthians. Alô, corinthianos! Vai ter o futebol feminino agora. Mas um time já tradicional ainda não está confirmado. É o Kinderman de Santa Catarina que anunciou que vai desativar a equipe após o assassinato do técnico principal, o Josué Henrique, de 35 anos, dentro do hotel sede do clube. A tragédia aconteceu na última sexta-feira, quando Carlos Correia, depois de dispensado do cargo de treinador das categorias de base, invadiu uma reunião de diretoria e assassinou a tiros o técnico do time principal. É lamentável isso que aconteceu. E fica aí os nossos pêsames da família, não é, Carlos? A CBF já divulgou sobre o Kinderman, terrível. Agora, a CBF já divulgou, Andressa, os times pelo seguinte, o campeonato vai começar em fevereiro, janeiro, fevereiro, é uma mudança de calendário. Esse ano acabou de terminar o brasileiro, já começa o brasileiro. E a chegada de novos times de torcida, de camisa do masculino, dá-se também ao caso do Profute, aquele acordo feito lá em Brasília que mais ou menos obriga os times a investirem no feminino. Tá certo, é investimento aí para a categoria, né? A gente volta amanhã, meio dia e meio, esperamos a sua presença aí do outro lado. Tchau, Carlos. Tchau, gente. Ô, profeta! Amanhã não tem outras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho